Simplesmente, poesia, desmanjando simpatia Vai descansar o coração e a paixão Espinhosamente, é a nossa cidade e o meu papilhão Bate palco para o nosso bando, para o nosso comunhão Que a nossa história merece demais, merece muito Eu digo pra vocês, vocês são mais loucos Com muito orgulho, com muito respeito, com muita emoção Eu falo pra cada um de vocês, pra cada um de vocês de estar aqui No fundo do meu coração Que a nossa cidade e o meu papilhão Que a nossa cidade e o meu papilhão Que a nossa cidade e o meu papilhão Que a nossa cidade e a nossa cidade e a nossa cidade E aí 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 E aí